Música Adeus colegas para longe eu vou partindo Me despedindo mas eu voltarei um dia Junto comigo um presente eu levarei Uma taça que eu ganhei da boemia Música Adeus rolões companheiro de seresta Hoje só resta em meu peito melancolia Meu violão vai ficar encostado Vou relembrando o passado da boemia Querem saber por que motivo eu fui embora Porque a outra hora minha vida era vazia É preferido viver sempre desprezar Deixando ao lado quem a outro pertecia O meus colegas reclamam a minha presença A minha ausência, muitas faltas e me sentia Portei de novo a fazer nova seresta Só deixarei quando eu for pra campo a fria A minha ausência, muitas faltas e me sentia A minha ausência, muitas faltas e me sentia